O tráfico de drogas, brigas entre grupos rivais e assaltos são alguns dos vários problemas sociais existentes no bairro de Ponta d'Água. Cientes desses males e alegando a falta de oportunidades, os jovens apelam ao governo a criação de políticas direcionadas para a camada juvenil para amenizar o problema. Nos becos e nas ruas da capital, há um fenômeno que tem preocupado as autoridades e comunidades locais, ganhando cada vez mais destaque a crescente participação dos jovens no mundo do crime. Não tem casta de jovens não, jovens desonam ali, cês cadê, cês cadê, cês cadê, cês cadê, cês cadê não tá desonam ali próprio, ou tu tá moro, ou tá cadê, mas são muitos jovens que meses depois, que é castadado, se acaba num mundo de perdição. É nós que tá trabalhando aí que jovens tá tomando, você entende? É que as coisas aqui se passam. A situação é só marear, situação é só marear, marear o próprio. Muita coisa, que lá todo mundo já sabe, mano, apontar a água, uma casta fixa. Só menino, só tá forte, nós não só tá trabalhando, é só toma. Me dá caça todo dia, muito bem, coisa tá bem. A luta contra a maré está à Associação Maracanã, criada essencialmente para dar respostas a essas situações. Desde 2014, não sei, contra a água, sabe, tinha onda de criminalidade bastante alta, tinha que o grupo de delinquentes não contribui para aquele grupo que cabe, pelo menos. E 2019, não sei, mas aquele grupo que tinha antigamente tudo, de repente, agora surge um novo ano, um novo grupo de meninos que se atenta na banda para criar alguma instabilidade ali na comunidade. E que ainda espera também uma autoridade a fazer-se parte para contribuir, não só, é insignificante. Tem-se constatado nos últimos tempos cada vez mais menores a participar no mundo da criminalidade, lamenta Carlos Tavares. Gosto muito hoje, por exemplo, estou em meninos de 12, 13, 14 anos, que é aquela escola, que está naquele mundo lá. E antigamente, eu sempre queixava que tinha oportunidade e nunca tinha coisa a fazer. Hoje, eu não olho a minha casa só isso. Se calhar, uma situação é mais ao fundo, que ela está ultrapassando também a nossa competência. Em paralelo, está a escola de futebol Afrobola, que tem lutado contra o vento para tirar os jovens do mau caminho. E na zona aqui, ela é só um bocadinho complicado, para a moda. É triste, mas hoje, meninos de 9 anos, estão abandonando a escola, estão ficando naquela delinquência. Mãe, companheira, vai aceitar trabalho, vai ter um acompanhamento, você fica tudo organizado. E é isso dentro da delinquência. E as próprias questões estão mais difíceis na rua, que não estão pagando, não estão engajando, para tentar livrar para a escola, para jogar, para estudar, para ter um futuro melhor. Sim, sim, eu tenho menino de negócio de 9 anos, já estão usando armas, não é vício, é álcool, é droga. E ter prostituição, já estão entrando nela, é isso mesmo complicado. É isso mesmo, acompanhamento, mesmo familiar, para ter ajuda para os que ficarem na rua. Problemas emocionais, baixa autoestima e dificuldades no controle das emoções são alguns fatores que podem encaminhar os jovens para a criminalidade. No entanto, há que se tomar medidas para pôr cobro a esta situação. Não, 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 não.